Por acaso, oferecimento, chave, faz parte da sua vida. Então, esse micro-ondas que a patroa comprou é muito esquisito. Aperta aqui, tum, ele faz arroz. Aqui, tum, faz batata frita. E ele mesmo sabe a hora que a comida tá pronta, desliga sozinho. Eu não sei não, mas eu acho que esse forno tem a parte com o demo. Olha, falei. Micro-ondas Sharp, os únicos com demo. Demonstração passo a passo. Sharp, faz parte da sua vida. Clássicos, não podem ser refeitos. Veja o original. De Benedito Rui Barbosa. Os Imigrantes. Segunda, dia 27. Na Band. Este é o Rex, o melhor amigo do homem e das 350 crianças deficientes mentais da casa de Davi. Ele está aqui, pedindo pra você lidar para 995-11-33 e doar qualquer coisa. Mas, se for fazer falta pra você, não tem problema. Se a casa de Davi fechar, o Rex consegue se virar sozinho. Nesta sexta sexy, você vai conhecer uma torcida organizada e pronta para entrar em ação. Você tem uma coisa na sua casa. Dá um jeitinho de me mostrar. Vale qualquer loucura para o colégio vencer. O senhor tem bolas lindas. A loucura das colegiais. Cartaz da sua sexta sexy. Nesta sexta, logo após a faixa nobre do esporte, aqui na Band. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.